Vamos conversar com o deputado Rigoni, deputado federal. Vamos tentar conversar com o deputado, acompanhado da assessora. Como vai, deputado Rigoni, de Linhares, não é isso? Exatamente. Como vai o município de Linhares? Está ótimo, Linhares está de vento e polvo, de fato, dos municípios capixabas. Linhares, com certeza, é um dos que mais crescem aqui no Espírito Santo. Agora, me diga quais são os seus projetos que estão sendo desenvolvidos e o que você tem levado para o município de Linhares, que a cada dia que passa está mais bonito. Eu sempre passo por Linhares e sou apaixonado por Linhares. Já dei aula lá em Linhares, nas faculdades lá. E eu percebo que vem crescendo muito. O que o senhor tem levado para o município? Veja, a gente leva uma série de emendas parlamentares para Linhares. Já chegou a... vai chegar a monta de cerca de 10 milhões de reais ao fim deste ano. Ora, o mais importante do que isso, Giovanni, é que um deputado federal, por mais que seja de uma cidade, ele representa todo o Estado. A nossa pauta é uma pauta estadual e uma pauta nacional, para a gente conseguir melhorar o nosso país. Então, eu tenho estado ativamente em todas as grandes discussões do nosso país. em especial no que se trata de economia e educação, como por exemplo, eu fui relator do PL de Governo Digital, fui relator da reglamentação do Fundeb, sou autor de uma série de projetos de lei, já provei seis projetos de lei na Câmara. Então, a gente faz um mandato pautado nos desafios do Brasil, obviamente, e como eles se traduzem aqui no nosso Estado. Como é que o senhor assiste à questão da CPI, nesse momento de crise política partidária? Olha, a CPI, eu acho que ela cumpre um papel muito importante para o nosso país, que é o papel de desvendar e descobrir o que aconteceu durante a pandemia, no que se trata de decisões políticas do próprio governo federal, no que se trata dos gastos que foram feitos. A gente tem uma série de suspeitas que estão sendo levantadas e estão sendo apuradas pela CPI, eu acho importante entender o que ela vai apurar e, obviamente, descobrindo algo irregular, tem que ter as consequências legais para isso. Ok, conversamos com o deputado, eu agradeço o deputado, bom sábado para o senhor. Obrigado, senhor. Ok, diretamente aqui na cidade de Vitória. Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV, compartilha nossos vídeos, se inscreva no canal. A gente tem que assistir um grande apoio, tem que melhorar a gente, que é melhorar o Brasil de fato. Sobre possível candidatura ao Palácio Antieta, você também só conversa nessas conversas partidárias, com PSDB, por exemplo? Com certeza, eu converso, eu estou montando esse projeto, é óbvio que eu não tenho nenhuma decisão absolutamente tomada, se isso se viabilizar, se tivermos grupos, se isso for melhor para o Estado, nesse momento, eu topo e vou. Mas não é o fator definidor da minha filiação, não. Obrigada, deputado. Bom, terminamos essa coletiva aqui. Bom, gente, meu nome é Giovanni Braga, o canal é Giovanni Braga TV. Alguém esqueceu uma bolsa aqui, ó. Bom, o nosso canal é assim, descontraído, coletiva pequena, poucas pessoas, aqui nesse salão pequeno, aproximadamente uma, duas, três, quatro cadeiras, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Vandinho Leite, candidato a deputado, como sempre, evita falar com a imprensa alternativa, mas ele é uma pessoa bacana, eu acho, eu gosto com o Eduardo, ele sempre está correndo, né? Vandinho Leite, você geralmente está correndo, só que não pode correr não, hein, Vandinho Leite, é um trabalho que a gente está fazendo de graça, a gente vai divulgar, não é verdade? Se você é candidato, pré-candidato à reeleição, você tem que atender a imprensa, seja ela oficial, seja ela fantástica, seja ela New York Times, seja ela alternativa, tribuna, gazeta, você precisa da imprensa alternativa, nós sabemos da sua competência, do seu trabalho, agora a gente vai terminar, vai querer conversar com você, o senhor nunca, o deputado nunca tem tempo para conversar conosco, sempre muito corrido, sempre uma corridinha, agora na época, quando ele vai pedir voto, ele não fica nessa corrida toda, então o que custa você dar uma palavrinha para a gente, a gente vai divulgar mais ainda os seus projetos, a sua marca, né? E parar com esse estrelismo de sair correndo pelas escadas para evitar falar com a imprensa alternativa, com o canal alternativo, ok, ficamos por aqui, meu nome é Giovanni Braga e vamos subir, vamos ver o que tem mais por aí, vamos subir as escadas, que o pessoal subiu por aqui, ó, são 21 minutos de vídeo, vamos subir essa escada aqui, deputado federal Felipe Rigoni e deputado estadual Sérgio Magés, que ainda conosco aqui, o ex-presidente vice-governador do estado do Espírito Santo, César Conago, tantas outras lideranças aqui nos acompanhando nesta manhã de sábado, para esse momento importante, quero mais uma vez convidar a todos e todas aí que podem já tomar os seus assentos, caso não tenha cadeira para todo mundo aí, porque a festa de fato está muito linda, está bacana compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, meu nome é Giovanni Braga